Estamos saindo de Porto de Galinhas, neste momento, sentido Alagoas, só que aí a gente vai fazer umas paradas Vou contando pra vocês no meio do caminho, né, porque a gente é bem assim, vai indo, vai decidindo, né Estamos ainda com um grupo aí da minha família, mas hoje a gente vai se despedir deles porque a gente vai seguir, né, pra Maceió Antes a gente vai dar uma parada ali numa praia que é ponta do Mangue, mas eu queria mostrar pra vocês esse visual Que coisa mais linda, saindo de Porto de Galinhas, sentido Serrambi, sentido Maragogi, Praia dos Carneiros também fica pra esse sentido aqui Você vai pegar esse visual bem bonito, qualquer um desses lugares que você vier, você vai passar por aqui O que eu não gostei foi da pista porque a gente pegou bastante buraco, bastante buraco mesmo na pista, então atenção aí Mas é que daqui pra frente tô vendo que tá melhor a pista e é isso, bastante verde, o céu tá bonito, bastante sol E simbora, simbora porque o lado de cá são praias lindíssimas e eu vou mostrando tudo pra vocês Seguimos, seguimos, seguimos aqui E vamos para mais uma divisa de estados E vamos para mais uma divisa de estados entre Pernambuco e Alagoas E é claro que eu vou parar aqui pra fazer minha foto, né gente Aqui tem a indicação das praias, ó E realmente estamos na divisa de estados Caminhando aqui pra primeira praia do estado de Alagoas E Alagoas tem um espaço bem grande no meu coração porque as praias são sensacionais Gente, a cor da água no estado de Alagoas é incrível, incrível Imagina que a maré esteja alta, não conheço essa praia aqui ainda, é Ponta de Mangue o nome Mas a cor da água, olha isso, gente É lindo demais, lindo demais Top Gente, vou andar de bicicleta aquática Paguei 25 reais aqui na praia de Ponta de Mangue E olha que mar bonito, a maré está bem cheia Mas mesmo assim eu vou pra não perder a viagem, né 5 horas Beleza ou não, bora Vai Vamos, isso Bora que bora gente olha que delícia eu vi um peixinho passar nem para passar um outro me filmar né isso aqui com a maré baixa deve ser muito bom eles falam que eles vão mais lá na frente até os corais tem bastante peixe 30 minutinhos 25 reais aqui na ponta de mangue Eita que visual lindo a quentinha 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 estamos por aqui ó só na bicicleta aquática gente muito bom muito bom e nós resolvemos andar de banana boat gente 35 reais 40 reais mais ou menos depende do dia depende do movimento aí para você ter o valor e bora e aí 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 O que é isso? Vamos aqui de fimzinho de tarde, ficamos por aqui mesmo, ponta de mangue, que delícia, gente, de mar, de praia, que paz, que sossego, muito bom, muito bom mesmo, gente, recomendo. Gente, aqui em ponta de mangue a gente ficou bem do ladinho aqui do bar da praia, ó. Ó, e é esse caminhozinho aqui. Simbora, simbora. Amau! 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 Seguimos, seguimos aqui, saindo agora de ponta de mangue, passamos aqui por Antunes, bem pertinho, né, da praia bem famosa aqui Antunes. E a gente tá seguindo aqui rumo Maceió. Aqui até choveu, né, onde a gente tava ali um pouquinho mais pra trás não tinha chovido não, aqui choveu. Amau! 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 Chegamos em Macioclo. Então arrumamos essa pousadinha aqui de última hora. Porque a gente exagerou lá na ponta de mangueira. Ponta de mangueira. Acho que é isso. A gente exagerou no tempo lá. Demoramos pra vir. E aí a gente resolveu essa aqui de última hora em Macioclo. Mas eu gostei. Ó, gente. Tudo bem arrumadinho. O quarto já climatizado. Rapaz, já deixou tudo no jeito. Aqui chegamos no quarto. Tava geladinho. E agora é só tomar uma ducha. E descansar pra amanhã ter mais passeio. E olha isso, gente. Tô tudo descabelado. Tava na praia. Tava na praia. Legenda Adriana Zanotto